Atuaremos para recompor o orçamento da ciência brasileira. Faremos isso com toda a nossa capacidade de trabalho e de articulação com o Congresso Nacional. Lembro, contudo, que o engajamento da comunidade científica e da sociedade brasileira é decisivo para assegurar recursos públicos para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Trabalharemos ainda pela atualização das bolsas de pesquisa do CNPq e da CAPES, que é vinculado ao Ministério da Educação, é essencial na formação do capital humano. As bolsas de pesquisa não podem ser tratadas como esmola, mas como investimento no futuro do país. Não podemos admitir a evasão de talentos e nos empenharemos na construção de políticas públicas para atrair o interesse e viabilizar o acesso dos nossos jovens às universidades e institutos de pesquisa, cuidando para que meninas e mulheres tenham seus espaços assegurados nas carreiras científicas e tecnológicas.